Eu não vou conseguir Fala pessoal que fala Para que eu vou para o meu canal Fala pessoal que está falando É o fardinho oficial 100% Ai o vídeo é meu Ixi Eu vou jogar também Five Night Ferrys Five Night Ferrys Naquele episódio primeiro O Iceo deu um susto com força e morreu Eu não morri Mas ele conseguiu Conseguiu passar pela segunda noite. Então a gente vai... Primeira. Da primeira noite a gente vai pra segunda noite agora. Ó a boca. Deixa o like, se inscreve no canal, galera. Aqui é o sininho. É, ativa o sininho, deixa o like. O Boni já sumiu. Inscreve no canal. E também... O Boni já tá vindo. E também, pelo que vejamos, segue meu canal também, que é BenjaminFFB. E se inscreve lá no meu canal também, beleza? Aí, provavelmente, eu posso voltar com o meu canal. E quem vai começar, eu acho. Porque já começou a funcionar. Imagina. Que eu sou a Hermínia. Tá. Chica tá lá, titica. O forro desapareceu. O forro desapareceu. Só o Boni. Só o Boni. Vai estragar tudo. O Boni é Boni. O Boni é Boni. O guitarrista. Andou. Andou. Será que é do outro lugar? A Tica tá vindo. A Tica tá vindo. Cadê a Tica? Tica. O que é da Tica? Nada. Ela vai ir na cozinha. Tem um barulho de panela carinha. É por quê? É por que ela tá batendo em mim. Batendo quem? Em mim. Eu vou morrer. Por quê? Eu sou rica. Você tá na cozinha? Ele vai me matar. 3 horas da manhã. O controle acaba lá. O Fox tá vindo. O Fox acabou. Ah, o cara aparece na porta. Deixa essa porta. Eu tô vendo o Fox. É o Fox. O Fox? O que tá vindo? O que tá vindo? O que? O que é o monitor? Vai acabar a energia. Vai acabar a energia. Eu vou perder. O que é o canal me matar? O que é o canal me matar? Eu vou morrer, é do coração Ó, Chica, Fox É Bonnie Só falta o Fred A Chica 3% 2 1 Acabou a luz Acabou a luz Acabou Acabou Ué Falei Eu sabia Eu sabia que eu ia morrer Ainda bem que a gente estava Parado de novo, cara Você viu a luz, acabou Demi over Olha essa tela Foi ele Foi ele Mata, mata, mata Foi ele Fui badão Ai Vamos tentar aqui Vamos lá É Ó Bonnie O que que você fez? Fala 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 Eu só cliquei aqui pra voltar Eu só cliquei aqui pra voltar Eu só cliquei aqui pra voltar Achei que eu saí também Achei que eu saí? Não tem nada É 12 da manhã Achei que tá muito feio Eu não avalaria Achei que eu saí também Eu não vou Vou não ver Achei que eu saí também Achei que ele saiu também Achei que eu saí também Seu jogador Achei que o lado Eu gosto de ver O lado O lado Oh oh, o Fox apareceu O ARIZON, você tá fugindo Eu preciso ficar aqui ARIZON 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 O que 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 ensuite ARIZON Tá tudo sob controle Calma Tá tudo sob controle Tá tudo bem Ele quebrou a câmera Quebraram a câmera Agora eu vi Aqui 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 Ah! Não, não! Agora são as três caras. O cara perdeu! Eu não consigo! O cara perdeu! O cara perdeu! Eu acho que foi o vídeo e a gente conseguiu passar tudo.